E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo. Tenho a honra aqui de entrevistar no canal Central HQs, e eu sei que tem muita gente aí das antigas, ainda que a gente acaba se chamando de velha, colecionadores, Leandro Delmanto. Ah, cara, ó, prazerzaço ter aqui você no canal Central HQs. Você que já trabalhou na Editora Abril, atualmente faz alguns trabalhos pra Editora Devir, já passou por muitas editoras, viu o crescimento, né, principalmente na Editora Abril, dos super-heróis, Marvel, DC, então é uma honra realmente, cara, eu sei que tem muita gente que vai ficar muito feliz de assistir esse vídeo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos mais recentes que você fez como editor, né, publicações que estão saindo pela Editora Devir, e o que você puder falar aí de eventuais lançamentos que vocês estão, né, querendo, enfim. Uma das coisas que a gente até conversou foi sobre a publicação Liga Extraordinária 1898, né? Isso, foi o último lançamento. Isso, e você tava comentando que a ideia não era pra ser aquela que foi lançada agora, até uma outra, mas que sairia... É, absurdamente caro, né? Bom, antes de mais nada é um prazer estar aqui com vocês, né, apesar de você ter me chamado de velho, né, nas entrelinhas e tal, né, mas tudo bem, né, não vou levar pelo lado pessoal, né? Mas, assim, a gente sempre, quando começa um projeto de quadrinhos, assim, ainda mais nesse caso, né, embora existisse material lá fora, mas não existia o material compilado dessa maneira como a gente lançou aqui, né? Então, de certa forma, é um material inédito, assim, no resto do mundo, né, pela maneira como ele foi lançado, né? Agora existe uma edição americana, que é a edição jubileu, né, comemorativa da Liga, né, e tal, mas não com exatamente o mesmo material editorial que tem a nossa. Então, assim, a gente começa a viajar, né, no projeto, a gente começa a imaginar mil maneiras de se lançar isso, então tinha um acabamento de luxo muito maior, né, mas isso ia implicar num preço de capa absurdamente alto, né? Então, assim, tem essa sobrecapa, né, da Liga 1898, que é o jogo de tabuleiro, né, você tira a sobrecapa e o verso dela é um jogo de tabuleiro, tipo um banco imobiliário, né, vitoriano, né, uma coisa assim. E essa forma, né, do jogo, no projeto original, quando a gente concebeu essa edição, era pra ser tipo um jogador de RPG, seria tipo um escudo do México. Sim. É, tipo uma capa, assim, case, que se montava, né, ia ser uma coisa perníssima, ia ser maravilhosa. A gente tem até o boneco disso aí, né, feito e tal, mas a maneira de se fazer isso ia ser muito cara, ia ser quase uma coisa artesanal, né? Então, quando você põe uma coisa dessas, a gente não tem noção de quanto é que isso vai custar na Gássica, né? Nesse caso, ia ficar um absurdo, ia ficar lindo, maravilhoso, mas ia ficar muito caro, muito caro mesmo. Eu estava, eu resenho muitas publicações da editora de Vir, e eu estava comentando como a editora, ela viu com força, né, desde o ano passado, pelo menos, com novas publicações e retomando publicações que estavam uma espécie de hiato, né? Concluíram Rex Mundi, né? Isso, que era uma questão de honra, né? E aí vocês lançaram a continuação de The Boys, né, do García, que eles, inclusive, republicaram, acho que alguns grupos que estavam desgotados, né? Teve o volume, o Le Corrado e tal. Isso, que é uma série que, particularmente, eu gosto bastante, é o Imperdoável. Imperdoável, nossa, foi assim, era uma juliação, porque quando a gente lançou o Imperdoável, era um formato menor, era um formato econômico, né? Foi uma forma de viabilizar o projeto, né? Na época, né? Mas olha só que coisa, né? A maneira como a Boom, estúdios, trabalha os encadernados, ao contrário das outras editoras, que trabalham em arcos de seis a oito números, né? A Boom trabalha de quatro em quatro. Então, assim, cada encadernado da Boom tinha quatro edições só. E a gente lançou o primeiro encadernado deles, por uma razão contratual e tal, né? Só que o momento que a gente lançou, pô, será muito terrível para o mercado no todo, né? E a edição acabou ficando muito cara. Mas apesar disso, a edição vendeu muito bem, né? Não foi um fiasco, assim, ela vendeu muito bem. E a gente teria que dar continuidade nisso, mas aí a edição passou por alguns momentos ruins e tal, a gente teve que... Seriam dez rumos aqui no formato, né? Isso, isso. E aí a gente teve que dar um tempo, né? E esse tempo acabou se estendendo mais do que a gente imaginava, né? Por isso que a gente retomou aí agora, né? O Imperdoável. A gente fez já uma programação da coleção toda, né? Chega num dado momento em que o Imperdoável e o Incorruptivo, eles vão participar do mesmo volume, que as histórias meio que se unem, né? Não dá bem. E acaba virando uma coisa só, né? E aí depois o Incorruptivo termina e o Imperdoável vai até o final. Então isso já tá tudo programado, já tá tudo previsto, né? As edições já estão... É, e vocês estão lançando em dois formatos, né? O capa dura e o capa cartão, né? Isso. O capa dura é a versão pra Amazon, né? Ela exclusiva só da Amazon. E aí a versão capa mole, né? O formato Gochura é pro mercado um todo, né? É, uma coisa que... Olha, eu gostaria de ver de volta no Brasil seriam as séries do Jodorowsky. Ah... Eu sou mega fã de Casta dos Metabarões, de... Eu prefiro... E isso é engraçado. Eu prefiro a Casta dos Metabarões do que Incau. Que eu gosto muito de Incau também. E vocês lançaram o Antes de Incau, foi isso? E tem mais uma outra trilogia. Que é o Incau final, né? É, exatamente. Tem alguma previsão, chance, ou na atual situação você acha muito difícil? E os outros spin-offs da série Incau. O Casta dos Metabarões é um spin-off, né? Como é que funciona... E aquela editora francesa a mais... Lá, o... Lésumanoide, né? Não sei como pronuncia. Por favor, sabe falar francês, JP? Lésumanoide. Lésumanoide? Então tá. Tem que falar com... Então, né? O núcleo, né? O core, né? Desse universo, né? O que eles até chamam, carinhosamente, de Jodoverso, né? O universo do Jodorowsky, né? É o Incau, né? Que começou numa parceria dele com o Evers, né? O Incau, ele surgiu num momento, assim, que eles estavam produzindo várias coisas, né? Foi um momento muito criativo, muito importante para aqueles autores, né? Eles estavam idealizando, por exemplo, em fazer uma versão do Duna, né? No cinema. Eles iam adaptar o romance do Frank Herbert, o cinema. E existia todo um trabalho do Jodorowsky, os colaboradores dele, nesse momento, que era o... O Dali. O Dali e o próprio Moedges e tal. Então, assim, tem até um documentário maravilhoso que conta sua história e tal, que é muito legal, né? É fácil de achar na internet e tal. E aí, assim, esse Incau, né, ele abriu portas para o universo todo, assim, criativo, que é... Aí tem o Anderson Incau, que conta as histórias anteriores do Incau e tal. Que não é como o Evers, é com outro autor. Mas que dá meio que uma emulada da arte dele, né? Também. Ele tenta... A preocupação é que não houvesse discrepância, assim, que o pessoal olhasse e falasse, ah, meu, você não tem nada a ver com ele. É outro cara, é outra coisa. Então, é o... Acho que é do Soran e Anetov, né? O artista. É, eu me recordo. Ele emula bem, né, essa coisa do Monérgios. É bem interessante. E aí tem a Caça dos Metabarões. A Caça dos Metabarões tem muito do que é a mitologia do Duma. Então, lembra demais o Duma. E Caça dos Metabarões é maravilhoso. Então, a gente queria muito lançar agora, né? Terminar com o Inconical final. Até a ideia, assim, era fazer... Era reunir até a... Tem um capítulo, tem um volume que foi ilustrado pelo Monérgios. Aí, num dado momento, o Moérgios e o Jodorovsky se entenderam, teve uma liga feia. Ele falou, não, então, deixa esse... Não esquece o do Moérgios, vamos fazer outro, né? Aí, chamou o José Ladrão, né? Que é espanhol, né? Uhul. E a arte dele tá um espetáculo, assim, maravilhoso, né? O que ele fez no Inconical final, uma coisa assim... Nossa, é estupendo. E a gente queria muito publicar isso, né? A gente ainda não descartou as fichas, mas é um material muito caro, né? Ainda, e a gente... E agora é contado em euro. A crise do mercado se errou, né? Tá feia coisa, né? Mas, assim, não é um material descartado, não. A gente tem a intenção de publicar. A gente, talvez, esteja esperando um momento melhor pra... Você falou da outra série que também tem a... Que é os Tecnossacerdotes, né? Porra. Que também faz parte desse Jodoverso, né? Eles aparecem, são personagens incrições, né? Do Inconical e do próprio Meta Barones, né? Eles aparecem lá também. E o que você pode falar de lançamento aí da editora de Viver? Então, a gente vai... Programado aí. A gente vai dar continuidade a algumas coisas novas, né? O Saga, né? Logo, logo a gente vai ficar juntinho com a edição americana, com o último material que saiu. Vai ter o Paper Girls, vai ter... Paper Girls, muito bom. Vai ter mais Deathly Class, né? Também. Vai ter um material novo que vai sair, que é o Scalic. E o Word também, que é da... A Image. E o Heel. Coisas não da Image, né? Mas que o pessoal tava aguardando faz um tempo, que é o Umbrella Academy. Que é o volume 3, né? É, que vocês, inclusive, reimprimiram agora, né? Por conta da série. E se viu que estranho, que cancelaram a série Deadly Class. Também, cara. Eu fiquei... E o pessoal tava adorando. Eu não... É bom. Cancelaram o Mouss do Pântano, no... No primeiro episódio, né? Aí, cancelaram. Aí, por quê? Ah, porque deu um problema no contador. Que o contador fez o cálculo errado, fiscal e tal. E ferrou. Mas, é... E tem coisas, assim, que vocês viram dessa questão da linha e da arquefórdia. Mas, pelo menos, a gente tá trabalhando no Godfrey Sader, que é o material do Alamur, do Instituto Barthausen. É o material de humor, né? Um humor britânico, uma coisa mais ácida, assim, então... Tá dando uma dor de cabeça danada de fazer isso, porque adaptar o humor já é difícil. O humor britânico é o mais difícil ainda. E Alamur? E Alamur complica mais um pouquinho ainda, né? Mas é um material bem bacana, muito divertido, o pessoal vai gostar. É uma faceta, assim, que não é muito conhecida do humor, né? Esse lado humorístico dele é sempre meio de entrelinhas, né? Chegou a sair uma publicação que traz algumas histórias curtas de uns personagens criados pelo Alamur. Eu não vou lembrar. Tomorrow's... É, Future Shocks, não é? Não, não. É um outro ainda. Tomorrow alguma coisa. Não foi compilado e encadernado. Saiu edições, assim, era uma minissérie, duas, três partes. Que tem uma pegada de humor também. Tomorrow Stories, eu acho que é. Eu acho que é. Eu vou até colocar aqui, ó. De qualquer coisa, eu coloco uma... Identificando aqui um eventual erro. Mas, de qualquer forma, a editora de Vir tá muito forte no mercado agora. Eu acho que o Cri de Camargo já tem ajudado bastante nesse sentido também, né? Tem o selo de mangás que tá esgotando. E como esse filme tá vendo, só os clássicos, né? Só material de primeira, material bom. Mas, então é isso daí, galera. Para esse vídeo eu vou ficar aqui muito longo. Eu quero agradecer o Leandro mais uma vez. E da próxima, né? Nós vamos gravar, contendo história, cara. Legal. Aí ficaria bacana fazer um vídeo falando da época da Abril, algumas coisas... Tem muita história legal. Tem muita história legal. Aí vamos juntar você, o JP, o Mário, o Sidney, fazer uma mesa redonda aí e fazer um vídeo bacana. Beleza, beleza. Beleza. Então, muito obrigado mais uma vez. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês. Valeu, pessoal. Prazer. E fomos! E fomos! Legenda Adriana Zanotto